E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um Moni Glitch para pegar qualquer carro de graça! Bora lá então, pessoal! Isso mesmo, com esse Glitch você vai conseguir comprar qualquer carro de graça, sem pagar nada por ele. Quem me ajudou nesse Glitch aqui foi meu amigo Gil. Muito obrigado pela ajuda, Gil! Pessoal, não pule o vídeo porque tem várias dicas importantes para vocês conseguirem de primeira. A gente tentou várias maneiras e essa maneira aqui é a mais fácil de fazer, perfeito? Primeira coisa, nós vamos passar carros do personagem secundário para o personagem primário. Para fazer isso, eu estou com o meu personagem secundário e eu vou até o criador. Do criador, eu vou abrir uma sessão apenas por convite. Meu amigo Gil está numa sala pública. Quando eu chegar na sessão apenas por convite, eu convido ele para entrar na minha sessão. Ou seja, a sessão é minha. Eu preciso ter a mesma boate nos dois personagens. Eu estou utilizando o personagem secundário. Do lado de fora da boate, eu preciso ter qualquer veículo de qualquer outra garagem. E no personagem principal, você precisa também ter um veículo pessoal do lado de fora da garagem. Perfeito, pessoal? Então, eu tenho aqui o meu veículo do lado de fora da minha garagem, é a Fagio. Lá no personagem principal, que vai receber um carro totalmente gratuito, tem um Tornado, mas pode ser qualquer carro. Chegando aqui próximo da boate, eu vou deixar o meu veículo pessoal do lado de fora. Vou me registrar como chefe e vou mandar um convite para o meu amigo Gil entrar na minha associação. Em seguida, nós vamos entrar na boate, na garagem, que é aquela garagem de serviço, que é a primeira garagem que aparece no menu. É extremamente importante, não esqueça de deixar nos dois personagens um carro ou um veículo qualquer fora da garagem. Meu amigo Gil está chegando aí, já estou contratando ele para ser um associado. Depois, nós vamos entrar na garagem de serviço. Na sequência, eu vou me aposentar. Aqui dentro da garagem de serviço, eu preciso ter, nos dois personagens, primário e secundário, um carro gratuito. Estou utilizando o RH8. Meu amigo Gil, nesse momento, ele já vai me mandar um pedido de jogo coletivo. Ele precisa me mandar agora, para não dar nenhum erro depois. Então, ele me manda um pedido de jogo coletivo agora, nesse momento. Ele está ali parado, me mandando um pedido de jogo coletivo. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Agora, pessoal, eu vou comprar qualquer veículo que eu queira e vou colocar em cima desse carro aqui. Quando esse carro ficar invisível, o meu amigo Gil vai lá no personagem do modo história ficar nessa mensagem para sair. Assim que ele ver que o carro vai ficar invisível. Eu vou puxar o celular. Vou no Warstock, você pode comprar qualquer carro. Vou comprar o carro novo. Esse dinheiro vai sair da minha conta, depois ele vai voltar. Reparem bem o valor que eu tenho na conta antes de comprar o veículo. Depois, eu vou mostrar para vocês que esse dinheiro volta para a minha conta. Vou ampliar aí na tela. O dinheiro do banco é o dinheiro que sai da conta. Da conta do banco. Comprei o carro e coloquei nessa vaga aqui. Na vaga da boate, na vaga de serviço. Nesse momento, o meu amigo Gil foi lá para a tela de saída do personagem do modo história. Ele vai ficar lá o tempo todo até eu salvar o carro. Nessa tela aqui, pessoal, eu vou ficar aguardando por 3 minutos. Fique aqui por 3 minutos. Quando passar os 3 minutos, eu vou fechar o jogo. Aperto o botão PS e rapidamente fecho o jogo. É fechar o aplicativo. Agora, eu vou lá para o modo história. Fecho o jogo, entro no jogo, vou para o modo história. Chegando no modo história, eu vou trocar o personagem. Vou sair do personagem secundário e vou para o personagem primário. É importante você deixar o local de restauração dos seus personagens última localização próximo da boate. Caso o seu personagem nasça dentro da boate, que é o meu caso agora do personagem primário. Ele vai nascer dentro da boate, eu vou sair com ele para fora da boate antes de aceitar o convite do meu amigo para ir para a sala de convite. É importante você estar do lado de fora da boate antes de trocar de sessão. Estou trocando de personagem, vou super acelerar o vídeo. Reparem só pessoal, eu vou aparecer na boate, aí eu vou sair lá fora. Antes de eu sair lá fora, eu já vou mostrar para vocês o dinheiro voltou para a minha conta. É o mesmo valor que eu tinha antes. Comprei o carro, o dinheiro saiu, agora o dinheiro voltou antes de comprar o carro. Olha que demais. É o mesmo valor antes e olha como é que estava. Mesmo valor no banco. Ou seja, o dinheiro voltou. Agora eu vou sair do lado de fora da boate, que eu nasci aqui dentro. Se você já nascesse lá fora, daqui bastava você aceitar o pedido de jogo coletivo do seu amigo. Lembrem que o Gil me mandou o pedido de jogo coletivo logo que ele entrou na minha sala de convite. Isso pessoal, faz com que ele não precise sair da tela preta por nenhum momento. Eu estou aqui trocando de máscara, tirando a máscara apenas para carregar a bolinha amarela para salvar minha última localização do lado de fora da boate. Vejam que eu tenho um carro meu aqui. Agora sim, eu vou apertar o botão PS e vou aceitar o convite de jogo coletivo do Gil. Vou lá para a seção dele. Começa a carregar. Aceito esse alerta. Faça um passo a passo junto com o vídeo que vocês vão conseguir comprar qualquer veículo de graça pessoal. Basta você ter o dinheiro no banco para comprar um carro. Quer comprar um carro de 3 milhões? Você precisa ter 3 milhões. Quer comprar um carro de 1 milhão? Você precisa ter no mínimo 1 milhão. Mas aí você pode comprar 20 carros de 3 milhões, 10 carros de 1 milhão, à vontade. Cheguei na sala de convite. Meu veículo pessoal está lá embaixo. Ele aparece aí no minimapa. Eu apareci do lado de fora da boate. Aqui está o carro do meu amigo Gil. Olha que demais pessoal. Vou entrar na boate e aí o carro que eu comprei com personagem secundário vai estar aqui. Demais né pessoal? E o dinheiro é o mesmo. Tá aí pessoal. Muito legal né? Para salvar o carro, basta eu levar esse veículo no com e salvar lá dentro. Se ele fosse um outro carro comum, você poderia salvar na garagem executiva, levando na oficina e fazendo qualquer modificação no veículo, trocando a cor da placa e tudo mais. Pessoal, esse carro, nesse glitch, você consegue vender ele com valor normal, valor cheio, sem nenhum problema. Demais né pessoal? Ou seja, glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Agora, eu vou levar esse carro lá no com para salvar ele, vou dar um corte no vídeo. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Like no vídeo, muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo hein. E até mais pessoal. E aí Um grande abraço. E aí E aí